Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês a resenha da base mais falada do momento A base pausa para feministas da Bruna Tavares Gente, o que é essa embalagem? Eu não tô sabendo lidar Essa embalagem linda, gente, com a sereiazinha aqui Que a gente sempre fica encantada, né? Com essa sereia E o legal dessa embalagem, gente, é que o corpinho da sereia é transparente Então você consegue ver o produto Você consegue ver a cor da base, sabe? Achei bem legal Também achei bem legal a embalagem, gente Que a embalagem é em bisnaguinha Essa embalagem, ela é bem prática Porque a gente consegue usar o produto até o final A gente vai apertando, vai apertando, vai apertando Gosto bastante de embalagem assim E o dosador é assim, ó Vocês não reparem que a minha tá toda cagada já O dosador é assim, tá bom? Ela vem 40 gramas de produto Vem um pouquinho a mais do que a gente já tá acostumado E o importante também falar, gente Que eu acho muito importante pra mim Isso é muito importante É que não foi testado em animal, ó Tá aqui, ó Não é testado em animais Isso pra mim é muito importante Eu comprei a minha, gente No site da ET Blogs Demorou bastante pra eu chegar Eu comprei no lançamento Quando liberaram as vendas Eu fui lá e comprei E a minha só chegou no sábado Passado Aí desde o sábado eu tô testando essa base Já tem uma semana que eu tô testando Essa base Eu tô praticamente uma semana, né? Porque hoje é sexta-feira Eu tô gravando sexta-feira E o vídeo vai pro ar no domingo Então tem praticamente uma semana Que eu tô testando essa base Então se vocês querem saber tudo que eu achei Então vocês vêm comigo pra aplicação Que no final eu venho dando as minhas considerações finais Então vamos lá pra aplicação Eu vou aplicar com a esponjinha umedecida Tá? É o jeito que eu sempre aplico no meu dia a dia Eu sempre uso a esponjinha Gosto muito Vou aplicar uma quantidade aqui na minha mão Essa base ela rende muito É um ponto super positivo Que eu adoro Produto que rende, sabe gente? Gosto muito Quem não gosta, né? Então a gente aplica só um pouquinho E vai espalhando com a esponjinha Apliquei aqui, ó Em todo lado do rosto E ainda sobrou uma quantidade aqui de produto Ó, vocês já podem reparar a cobertura dela Olha Ela cobre bastante Cobriu toda a minha olheira É assim que ela fica Ela cobre muito, gente Essa base, ela rende muito E cobre muito Agora eu vou aplicar do outro lado Vou usar esse pouquinho aqui mesmo Vou passar mais um pouquinho Apliquei a base no rosto todo Vocês... dá pra reparar o quanto ela cobre Eu não tenho muitas imperfeições no rosto Mas eu tenho olheira E ela cobriu totalmente Cobriu toda a olheira E ela é super sequinha, gente Eu acabei de aplicar E ela já tá toda sequinha Agora eu vou fazer alguma coisa aqui Uma maquiagem bem rapidinha E volto pra dar minhas considerações finais pra vocês Então, só um minutinho Então vamos lá, gente Eu vou começar falando do cheiro O cheiro dessa base não é nada desagradável Não é nada que te incomode É quando você aplica O cheiro já some Eu que sou muito chata com o cheiro Quase não percebi o cheiro dessa base Tá ok? É uma base também bem densa Ela não escorre Se você colocar no seu dedo Você vai ver que ela vai permanecer ali Que ela não é aquela base líquida Que sai escorrendo Não Ela permanece ali É uma textura bem densa Tá? Em relação à água Ela é uma base que é bem resistente à água Tá? Então se você sair e por acaso chover Pode ficar tranquila que ela não vai escorrer Não vai ficar com buraco no seu rosto Pode ficar tranquila É uma base de alta cobertura A cobertura dela é muito power, gente Ela cobre muito Cobre muito mesmo Tá? Ela é mate Porém eu não senti ela tão mate assim Eu senti ela mais hidratante Não é aquela base que fica repuxando teu rosto, sabe? Não é Ela é bem hidratante E também ela é bem confortável Você não sente que tá com base Ela acumulou Aqui assim embaixo nas minhas linhas, né? E começou a sair aqui na boca durante o dia Lógico que você come, você bebe Lógico que tende a sair um pouco Mas é que assim no bigodinho chinês Ela não saiu e nem acumulou Só acumulou mesmo aqui nas linhas Nessas linhas aqui abaixo do olho Somente aí Ela tem uma ótima duração, gente Como eu falei pra vocês Eu tô testando Já tem uma semana Que eu tô testando essa base E assim Eu coloco ela de manhã E tiro tipo só à noite 10 horas E ela ainda permanece lá Guerreira essa base Gostei bastante Comprei, gente, no site da Tblogs No valor de R$35,90 Que é um preço bem legal Eu achei um preço bem acessível Bem legal Tá? Então, meus amores Essa foi a resenha da base Pausa para a Feminice Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo da Ju Tchau 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 Tchau